Meu Nubilho Chegou, levantou poeira Nessa noite de São João Venha ver minhas índias balançar E os vaqueiros levantam os maracas Com alegria Baila em minhas índias E vaqueiros de cordão Para animar meu povo Festejando a São João Baila em minhas índias E vaqueiros de cordão Para animar meu povo Festejando a São João Meu Nubilho Chegou, levantou poeira Nessa noite de São João Meu Nubilho Chegou, levantou poeira Nessa noite de São João Venha ver minhas índias balançar E os vaqueiros levantam os maracas Com alegria Baila em minhas índias E vaqueiros de cordão Para animar meu povo Festejando a São João Baila em minhas índias E vaqueiros de cordão Para animar meu povo Festejando a São João Meu Nubilho Meu Nubilho Chegou, levantou poeira Nessa noite de São João Nessa noite de São João Venha ver minhas índias Venha ver minhas índias balançar E os vaqueiros levantam os maracas Com alegria Baila em minhas índias E vaqueiros de cordão Para animar meu povo Festejando a São João Baila em minhas índias E vaqueiros de cordão Para animar meu povo Festejando a São João Festejando a São João